Rapaziada, a pedido do Israel Cruz, vamos estar reagindo aqui, ó Senhor dos Anéis, bagaceira do canal Puma Cômico, hein O link do vídeo original vai estar aí na descrição E sugestão de yeti nos comentários, fechou? E se você puder tá deixando o like aí pra ajudar também, nós agradecemos Partiu por yeti, bora Ah, só pra contar, eu nunca assisti Senhor dos Anéis, tá? Então se tiver alguma referência Gente, para tudo Que crepúsculo mais beautiful É a voz do cara, velho Bora pau no cu Cadê a faixa? Esse pior que aqui, mano Eixi Valeu de Santa Maria Poxa, rapaz, acho que esse aqui é o pá bolo, né? É o pá bolo que tá dele nesse cara aí, macho Olha, mano, se esconde aqui Bora de menor, bora de menor Bora, tu, 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 tu Calma aí, fique rapariga Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era, vamos meter esses furtos aí, né, cara Que isso é arrastão, hein? Pera aí, gata, pera aí Eu sou só da puta É o quê, menino? Volta, volta, dá ré, dá ré Não, dá ré, não E aí, olha É o marginal ali, vamos roubar esses baitolos, bora Cabelo de água ali Cabelo de água Cabelo de água Cabelo de água Cabelo de água Nossa, quanto gato E aí, cara E aí, cara Cabelo de água Cabelo de água E aí, cara Carpa Olha Vamos para o alto, novinho Quem chamaste a minha mãe de puta, hein, menino? Olha Se acusa aí Quem foi? Fui eu Que tamanho de gente tu tem? Filho da Ego A gente não quer saber localização, cara Vem comer a égua da tua mãe É o quê, Pitoco? Tu não reconhece essa majestade de pirangagem aqui, não? De longe, porra Cocô Sou o rei das cachorras Simbaki, vindo da vida, rapariga Traga aqui tua cara com barboco Eipa Retornei, velho Para aí Ei, doideiro, deixa o cara, mano O cara aqui não é viado, não, mano Só chupa nosso pau Ei, mano, deixa a maludagem, mano Aqui em Taivos Egojijai-vos, rapaz A ui da patagulosa, mano É, né, menino? Quando ele tá perto de morrer É foda Começa a falar bonito e tudo, ah Olha no que, mano Cessar fogo, né, garoto Tô bonzinho hoje, né, meu amigo Com vocês Mas nem sempre é assim, não Aqui nas áreas, viu, menino? Mano, esse maluco aqui, velho Esse maluco aqui é o que Que faz o Rick lá em The Walking Dead, velho Tô parecido, velho Não sei se é, né? Não tô achando parecido Não sei se eu conheci de quem, mano Pra ficar andando sozinho com essa criança aí Tô achando que tô parecido com um neguinho ali, viu Que já tretou comigo Será que eu posso falar bonito? Mas coloca aí, porra Falando contigo, não Desculpa, doutor E no rei barbado desse, mano Ritou, né, menino? Nem que te pegar ali, viu Vai ser sal pra tu sozinho, viu Ei, filho da pataçal Cala cega A gente só tá atrás de uma festa, mano Ouviu, não? Uns pancadão aí, mano De uma festa Mas tem um ali Só que é o bloco das cachorras, e aí? Essa festa aí mesmo Bloco das cachorras E aí, mano Onde é que é, mano? Passa um bizu aí, doido A bala com a felicidade, meu irmão Não tem mais nada não, mano Tem aquilo ali A nega tocou fogo Os menino fumando maconha Era me gritando Mulher chorando Tô batendo Macuma feia lá, mano Sério? Não dá mais não, mano Negada Hoje em dia só quer saber de brigar em festa É assim mesmo, né? Pô, pior Aqui é prato, né? Vai, mano Toda festa é só briga, mano Olha, menino Aqui é minha CB300 e minha CB600 Cuidado, viu, menino? Arranhar ela, viu? Pau no cu Cuidado, viu? Boa sorte Eu ainda vou lá pro Palmeira, macho Essa hora é embaçado E precisa uma porra pra lá Qualquer coisinha mesmo que nada Só chamar Óbvio Pegar perimental uma hora dessa lotada Ave Maria, macho Saio de casa um dia, na semana E não vai ter porra nenhuma pra me curtir Ah, Maria Complicado É mesmo Olha o tamborê de forró Mas tem nada não Esse buraco da época Era o Pabolo mesmo, né? Olha lá Echico, pai Queimaram foi tudo, ó Ai, isso, mano Tacaram fogo aqui, mano Ui É isso aí, mano Bota três por quatro Já se leu, né, mano? Ainda bota a linguinha pra fora, ó Que malzinho feio, mano Ai, meu Deus Ainda bota a linguinha pra fora, ó Ai, ai Será que tem alguma coisa boa queima pra me utilizar? Lá em casa Ou e aqui, o que eu achei? Acabou ele sozinha umas chinelas em Havaianas É trinta e oito, ó Nem dá pra mim Sou vinte e quatro Tão um rebelde É como eu vou me dizer, mano Todavia um brinquitinho não faz mal Mas de outrora Queimaxes, raparigal É isso aí, eu gostei da recomendação Cara, muito bom ver esse canal aqui Vou passar a acompanhar, velho Espero que você tenha gostado do Reaxei, mano Não tem o que falar, né? Malverde Que o vídeo foi divertido, velho Ó, aproveita Assiste esse outro vídeo aqui, ó Porque tem uma playlist Tudo certo Que eu já postei É isso, rapaziada Tamo junto Que mestrado no YouTube